É meus amigas do Brasil, essa onda pega de devir, esse é o Arena Certa Média na TV com o meu amigo Cleiton Tona Mídia Tona Mídia que tá sempre com os melhores artistas do Brasil Agradecer também a Renata Top Show, meus parceiros Celino Fernandes Meu muito obrigado a todo o pessoal da mídia que se faz presente hoje aqui Vambora! Ele já chegou pela primeira vez, ele está no Arena Certa Média na TV Ele ouvia as músicas, músicas gostosas de se ouvir, um trabalho bem gravado e bem feito Tem que chamar com responsabilidade, vem pra cá, Vitor Moraes! Estou sozinho, tem uma alma amargoada, vida triste, abandonada, tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Mas tá difícil, pois alguém da casa ao lado Vem com o rádio ligado, isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões, viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor, te machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Te encontrar Tô ludes na música, num rato Vai tocar Vai tocar Vai tocar Vai tocar Vai tocar preview Vai tocar Ecuador Vai tocar Ou Quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui Não me tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio a insistir Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Sem te ver Tá voltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música no rádio Vai tocar Vai tocar E você sem mim também está Na solidão Acho que é melhor te procurar Te procurar Eu vou lhe dar o endereço onde eu moro Eu vou lhe dar o endereço onde eu moro Será meu gosto Pode tirar o mato Pode tirar o sapato Pra passar no ribeirão Meu endereço não tem rua asfaltada Não tem farol de parada Nem tampouco contramão É a lua branca O farol na avenida Clareando a estrada batida Que existe no meu sertão Que existe no meu sertão Um gado manso Luminando no curral E o vento agita E o vento agita A topada da palmeira Como se fosse bandeira Asdeada em meu quintal Não bata forte Quando passar na porteira Que a pancada da madeira Que a pancada da madeira Machuca o meu coração Lembro a batida Que alguém deu na despedida Fazendo da minha vida Morada da solidão Meu endereço Meu endereço não tem rua asfaltada Não tem farol de parada Nem tampouco contramão É a lua branca O farol na avenida Clareando a estrada batida Que existe no meu sertão Vitor Moraes Que prazer em receber você No Arena Sertaneja Pela primeira vez E essas canções, Vitor Moraes Dá vontade de deitar numa rede Fazer um café Entendeu? Mandar balançar, balançar Não é, DJ Binho? Maravilhosa essa música, né? Eu primeiramente agradeço Por estar pisando na primeira vez Esse palco da Arena Sertaneja Vai ter muito mais Deus vai nos abençoar Que você vai estar sempre aqui Porque isso aqui Nós estamos há nove anos no ar E eu sempre digo com as pessoas Você não fica nove anos no ar Se não tiver credibilidade no mercado Se não tiver o povo assistindo em casa Que é mais importante, né? Com certeza Então graças a Deus Eu já estou nesse espaço há nove anos E sempre recebendo parceiros novos E com novidade Como é que chama essa última música Que você cantou? A primeira música É uma música regravação Certo Ela é de Mauro Giovanni O compositor Mauro Giovanni E César Caetano Certo Quem gravou essa música foi o Pablo Pabro Certo, no seu estilo, né? Isso Com um arranjo novo do Armando Ferranti Sim Muito Trouxemos essa música com um pop novo Uma música E o seu endereço De quem que é? O meu endereço Essa música Ela é de Carninhos Rios De César Miguel Costa Aumenta um pouquinho Por favor, Didivinha Essa música Aumenta um pouquinho Vou dar pra você Só um minutinho Vou dar pra você O meu endereço Tá bom? Pra você aparecer Foi gravada por César e Paulinho César e Paulinho Graças a Deus Olha, muito bem gravada Parabéns pelo trabalho Agradecer a todo o pessoal Que tá acompanhando você O Cleitinho do Tô na Mídia Também tá aí, né? Falar 011 Você quer receber essa moda Numa rádio Você quer fazer um show Vai falar com o meu amigo Vitor Moraes Nesse WhatsApp 011 942 36 18 29 E as músicas estão Todas disponíveis Nas plataformas digitais Acompanha a gente lá Cantor Vitor Moraes Vitor Moraes Muito obrigado pela presença Sucesso, sempre sucesso Vitor Moraes No Arena Acerta Meija na TV Segura aí de vez Segura que eu vou ali Agradar o patrão Mas eu volto já Já